O mundo deve à Europa, sobretudo o mundo moderno e o mundo completo, tanto o Ocidente quanto o Oriente, o Norte como o Sul, uma página fundamental de seu aprendizado para a política, para a sociedade e para os valores. Mas uma das condições da educação é exatamente o estudante, o aprendiz, se tornar mestre. E muitas vezes se tornar o mestre de seus professores. Acho que a Europa vive essa experiência. Ela contribuiu para a educação do mundo, numa conjuntura da civilização. Mas agora ela vive a realidade de que seu estudante, o seu aprendiz, o mundo desenvolveu significados para a educação que recebeu, que agora é o seu professor. Então, no plano da civilização, hoje temos povos que foram educados de forma dramática nos colonialismos, que recuperam a experiência da descolonização para poder educar o colonizador, para mostrar o valor do outro, o significado de novas culturas, de novas formas de solidariedade, de ruptura com antigas hierarquias. E aproveitar dessa lição nova, uma recuperação daquilo que a Europa, enquanto matriz de um paradigma de civilização, possa de novo contribuir para universalizar o que ela já fez num tempo, essas outras formas de sociabilidade, de justiça e de valores. Obrigado. Obrigado.